Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ó, a minha cozinha e hoje eu quero trazer para vocês mais uma receita, gente fácil, prática, rápida de fazer e olha, olha, deliciosa, viu? Quero mostrar para vocês como eu vou preparar aqui um peito de frango ao molho agridoce, gente, que fica surreal, delicioso mesmo, fica suculento, mega, mega saboroso, eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui em casa é sucesso, então pode ter certeza, se você fizer, vai ser sucesso também. Então, eu já vou te mostrar como eu vou preparar, o que eu vou usar e aí ó, corre e faz aí na sua casa. Tá gostando do vídeo? Então já deixa aí o vídeo, ó, ser positivo para fortalecer o meu trabalho. Claro, se não é inscrito já, aproveita também, ó, já se inscreva e vem fazer parte da família, tá certo? E agora, bora para a receita. Então, eu já vou dar início aqui com a receitinha. Aqui eu já tenho quatro peitos de frango, o meu já estão higienizados, sequei com papel folha, tá? E agora, o que eu vou fazer? Como o peito de frango, ele é mais grosso, fácil. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou cortar, mas não até o final, bem de leve, desse jeito aqui, ó. Bem fácil, agora aqui eu viro e vou cortar agora ao contrário. Desse jeitinho aqui, ó, tá? Vou fazer aqui com todos. Prontinho. Agora aqui eu vou temperar aqui com sal, pimenta do reino. Lembrando que sal e pimenta do reino é a rosto. Vou usar aqui alho em pó e vou usar tempero baiano. Claro que você pode substituir pelo tempero da sua preferência, tá? É que eu gosto muito de tempero baiano, por isso que eu tô usando. E agora eu vou massagear bem aqui e vou repetir esse processo do outro lado também. Pronto, ó. Depois que eu massageei aqui o peito de frango, até agregar bem o tempero, venho aqui com farinha de trigo e vou passar o peito de frango desse jeito aqui, ó. E agora que eu passei o peito de frango na farinha, já vou lá pro fogão. Pronto, aqui, ó, já liguei o fogo. Aqui na minha frigideira eu tenho três colheres de sopa de azeite que eu tô aquecendo. E agora eu vou começar aqui, ó, a dourar esse peito de frango dos dois lados, tá? E agora eu vou esperar aqui dourar bem de um lado, depois eu viro e doro do outro lado. Pronto, ó, fritei quatro minutos desse lado, agora viro e fritei quatro minutos do outro lado também. Pronto, dourei quatro minutos do outro lado também. Agora venho aqui com uma colher de sopa de manteiga. E aqui eu tenho cinco dentes de alho amassados ou picados, o que você preferir. Agora aqui eu vou adicionar, ó, duas colheres de sopa de mel. Aí adiciono aqui, ó, uma colher de sopa de molho shoyu. E uma colher de sopa de vinagre de maçã. Agora eu vou misturar aqui bem e deixar aqui incorporar por uns três minutinhos. E agora, gente, ó, tá prontinho. Olha que delícia. Agora finalizo aqui apenas com cheiro verde. E tá prontinho, gente. Agora é só servir essa delícia. Pronto, gente, ó, já passei aqui pra esse prato. E agora, bora lá pra melhor parte, né? Gente, esse franguinho aqui, servido como arroz. Ou como uma saladinha apenas. Olha, fica incrível, tá? Delicioso mesmo, ó. Fica suculento, muito saboroso. E se você ama essa mistura aí, ó, de agro e doce, doce e sal, você vai se apaixonar por essa receita. Você vai querer fazer todo dia. Fica realmente incrível. Experimenta aí, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá certo? Amores, gostou do vídeo? Se você gostou da receita, deixa aí seu positivo. Pra fortalecer o meu trabalho. Claro, se não é inscrito também, já se inscreve. Venha fazer parte da família, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra, então, ó, no próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri